e de volta as enxaminhações pessoal mais um enxame aqui ó a caixa estava aqui há muito tempo recentemente eu passei aqui a loção atrativa de jatai para reforçar essa caixa ano passado entrou uma abelha ápice agora uma movimentação bem grande aqui de jatais muito legal observar o trabalho dessas abelhinhas a segunda jatai da temporada e a contagem até agora duas apps e duas jatais já estão fechando aqui com cera e é isso aí é pessoal vou tá demonstrando aqui como que eu borrifo a loção com cheiro de jatai isso uma vez por semana e já é um uma frequência boa muito simples chegou aqui isso aqui é um cheiro mesmo de jatai essa caixa aqui entrou ano passado um enxame de jatai fizeram o pito por baixo já transferi ela para uma caixa de madeira vou fazer a mesma coisa aqui e as outras caixas e isso aqui pega abelha ápice abelha já tá aí esse lugar aqui também eu peguei ano passado mas já tá aí numa caixa de papelão até fiz uma doação desse enxame para o meu primo ó e ali chegou mais uma ápice também então a contagem agora está em três ápices e duas jatais eu tinha armado essa caixa aqui é vinha borrifando também constantemente ela tá com os quadros os dez quadros com uma guia de três centímetros de cera o alveolada a época agora é boa para isso né então muito bom pessoal são três abelhas com ferrão três ápices e duas jatais a gente não pode perder a época né opa isso aqui era a casa da minha avó ela não tá mais com a gente e hoje não mora ninguém aqui mais isso aqui hoje é do meu pai e da minha tia isso aí gente e aí e aí e aí Obrigado.